Ministro da Justiça, Petrônio Portela, recomendou hoje ao novo chefe de divisão da censura, José Madeira, que a censura se limite exclusivamente às diversões públicas. O ministro se reuniu em seu gabinete com o chefe da censura e o diretor-geral da Polícia Federal, Coronel Moacir Coelho. Do encontro resultou uma nova diretriz para a censura, que não mais intervirá nos temas políticos, nos livros ou nos jornais. De agora em diante, a censura será classificatória por faixas de idade. No Rio, o ator Paulo José também falou sobre as novas diretrizes da censura. Isso significa um grande passo mesmo e é resultado de uma luta, realmente, que o povo brasileiro exige isso e consegue.